Eu vou conversar, só dessa vez ao vivo agora, com o Ricardo Patá, ele que é presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que está organizando esse feirão. Ricardo, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para falar com a gente. Uma ótima noite. A gente estava olhando ali essas histórias, tentando entender a dificuldade que cada um está passando nesse momento. Esse, de fato, é o primeiro evento logo depois da pandemia. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Realmente é uma experiência importante que nós tivemos nessa sétima edição do Mutirão do Emprego e as duas últimas foram virtuais. E trouxe muita emoção nessa oportunidade com milhares de pessoas que já foram no primeiro dia buscar a tão sonhada vaga, a inclusão social, a cidadania e numa atividade de solidariedade entre a área empresarial e dos trabalhadores. Nós estamos buscando tornar factível esse tão sonhado momento de que as pessoas necessitam efetivamente para estar com a sua família tranquila, para que eles tenham a sua autoestima, para que possa ter efetivamente a condição de um cidadão. Então, nós estamos muito animados com esse Mutirão, primeiro após pandemia, Rafael. Ricardo, para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e querem fazer parte da iniciativa, conseguir uma vaga dentro do Mutirão. Quais são as vagas disponíveis que vocês estão ofertando? Bom, nós temos, como foi dito, 10.500 vagas. A maior parte da área de comércio e serviços, muito de telemarketing, operador de caixa, vendedores, padeiros, confeiteiros, na área de telefonia, de uma forma geral, tecnologia. Porque, Rafael, nós estamos vivendo um momento de grandes mudanças na relação capital e trabalho. Nós temos teletrabalho, nós temos home office e nós temos o e-commerce, em especial, que cresceu muito na pandemia e veio para ficar. E o telemarketing é muito aliado a essa nova atividade da quarta revolução industrial. Aplicativos, tem uma série de novidades trazidas pela pandemia e que as empresas estão demandando essas contratações. E, de forma concomitante, nós estamos fazendo a capacitação, que é, a meu ver, um dos aspectos mais importantes, junto com a própria inclusão social. Porque, às vezes, você tem a vaga e você não tem a pessoa qualificada. Um exemplo muito rápido e claro, a operadora de caixa hoje é uma operadora de computador. E nós temos cursos rápidos de 10 horas que permitem que as pessoas se qualifiquem para ser operador de caixa, por exemplo. Ricardo, vocês continuam com as atividades até sexta-feira? Exatamente. Nós vamos ficar até sexta-feira. E nós não vamos deixar nenhuma pessoa que for nos procurar que deixe de ser atendido. Se a quantidade de pessoas for muito grande, poderemos, se for o caso, até ampliar. Mas, a princípio, nós estamos funcionando de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E é lógico, hoje, por exemplo, 17 horas, tinha mais de 300 pessoas dentro do sindicato para serem atendidas. Nós ficamos lá até as 19 horas para dar vazão de 1.300 pessoas que hoje foram buscar a oportunidade do emprego e qualificação profissional. Ricardo, eu espero que vocês consigam atender absolutamente todas as pessoas, ajudar a suprir a necessidade que elas estão passando nesse momento. Muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para vir aqui fazer esse alerta e convidar as pessoas ao mesmo tempo. Um ótimo trabalho para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.